O novo ministro de Minas e Energia falou com a imprensa na noite desta quarta-feira, Adolfo Saxida, defendeu que a matriz energética do Brasil pode atrair mais investimentos do exterior. O Brasil é hoje uma importante referência mundial no que se refere à segurança alimentar e segurança energética. Nossa matriz de energia é limpa e sustentável. Investir em fontes energéticas limpas é um caminho seguro a ser trilhado. E o Brasil se orgulha de sua matriz energética se encontrar entre as mais limpas do mundo.